Poco X5 Pro 5G, o melhor smartphone média gama para 2023. Se procuras algo dentro deste preço, então não procures mais. Este é a melhor opção para ti. Podes ir embora. Adeus. Até logo. Foi bom ver-te aqui neste vídeo. Até o próximo. Não, estou a brincar, mas é verdade. Se tens visto os outros vídeos no ano passado, em que já falei do X4, do X3, etc. É sempre a mesma história. Pelo preço, são os melhores. Porquê? Porque esse é o grande objetivo da Poco. É cortar naquelas coisas que são menos importantes. Manter apenas aquilo que é essencial para reduzir os custos. E por isso, dentro deste preço, já estive ali a ver quanto é que está. Se aproveitares agora este desconto de lançamento, o link vai estar na descrição. Por isso, este vídeo está a sair logo que o podes comprar. Para conseguires aproveitar o melhor preço. E se andas a procurar alguma coisa dentro desse preço, então sem dúvida que é a melhor opção. E acho que só vai ser destronado pelo próximo Poco. A sério. É mesmo incrível. Mas fora de brincadeiras. Se é mesmo isso que tu procuras, é uma máquina deste preço. Vais lá, clicas. E pensas, uhum, estou disposto. Então vais ficar satisfeito, sem dúvida nenhuma. Mas se és daquelas pessoas que gostam de fazer, assim, uma análise mais profunda. Saber as características técnicas. Então vieste ao vídeo certo. Eu vou abri-lo aqui contigo. Ele ainda não é oficial. Ainda não saiu. Mas já estive aí a ver na neto o que é que se fala. E agora vou tirar-lhe da caixa, confirmar isto tudo contigo. Vais ver o que é que ele traz. Se traz capa. É algo que muitos de vocês perguntam. Carregador na caixa. Cabo. Hum? Yes. E tem aqui uma novidadezinha. Acho que vai ser mesmo muito interessante. Mas bom. Chega de conversa. Estás curioso para ver este amigo, não é? Então, roda a intro. Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia. E a desfrutares mais do teu dia-a-dia. E por isso, convidava-te já a deixares um mega like para apoiar aqui o conteúdo. E se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda e-mails. E ativa também o sininho para receber notificação sempre que seja ouvido novo. Porque isso é mesmo importante. E agora, maldinha, quero que me digam nos comentários se vocês já tiveram algum Poco. ou algum Xiaomi ou algum Redmi. Redmi? Tiago, de onde é que vejo este sotaque em inglês? Algum Redmi. E porquê? Porque são tudo submarcas da Xiaomi. Cada uma com um foco específico. E a Poco é claramente aquela que é para ser imbatível no preço. Se conheces algum smartphone que seja melhor do que este pelo mesmo preço, por favor, diz-me nos comentários porque eu quero trazê-lo aqui ao canal. Fica ao desafio. Boa. Mas então, ainda antes de abrir, já estava aqui com a Unboxing Knife. Mostrar-te só o que é que vem aqui em cima. Por isso, esta é a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de ROM. Ou seja, é a versão com mais armazenamento e com mais RAM. As versões começam nos 6 GB de RAM. E nos 128 GB de armazenamento, oh yes, já é um upgrade em relação à versão anterior. Começava nos 64 GB. Portanto, já tens mais espaço de armazenamento. Isso é muito light. E ele é 5G. Para aqueles de vocês que valorizam isso, este smartphone já vai ter isso. E mais, daquilo que eu estive a ver, ele é um dual SIM. Ou seja, pode ter dois números diferentes a funcionar em simultâneo e ambos com dual SIM. Portanto, podes ter dois cartões 5G, ambos com dual SIM. Não! Ambos com 5G. Podes ter dois números diferentes a funcionar com 5G ao mesmo tempo no teu smartphone. Isso é incrível. Parabéns, Poco. Isto não é nada Poco. Toda a gente faz esta piada, não é? Já agora, por menor muito importante, tem as aplicações da Google. Porque esta é a versão global. Cuidado quando estiveres a comprar online. Estás a escolher uma versão que não é global, que vem da China. E que, portanto, não tem as aplicações da Google. Nem a Play Store e por isso não pode instalar o serviço da Google lá. É uma achatice. Começamos já aqui pela capa. Oh, yes. Cá está ela. Transparente, simples. Ai, eu gosto de fazer isto contigo. Tentar adivinhar o smartphone através da capa. Por isso. Ih, tanta coisa. Calma. Ok, então vamos ter aqui microfone. Aqui emissor de infravermelhos. Aqui coluna de som. Aqui audio jack. Aquele ligação 3.5 milímetros. Que já quase ninguém tem. Para ligar os teus aos escutadores antigos. Aqui outra coluna de som. Mais um microfone. Porta USB-C1 carregamento rápido. Tiago, como é que sabes que é com um carregamento rápido? Só tem um buraquinho. E aqui leitor de impressões. Ah, sim. Leitor de impressões digitais. Porque tem aqui um buraquinho de lado. Que é para conseguir ler o teu dedo. E a câmera ligeiramente saliente. Portanto, tem aqui a capa a proteger. Será que é verdade? Vamos confirmar. Ui, isto é muito leve. Oi, ô malta, eu isto não estava à espera. Eles já tinham dito. E bem, já. Eu vou atropelar-me todo. Eu queria seguir as coisas por ar. Mas não é possível. Isto está tudo relacionado. Ele tem um ecrã Flow AMOLED. E tu, o que é que é o Flow? Aquilo que se usa nos smartphones mais caros. Que é para o smartphone ser mais fino e mais leve. E faz diferença. Este é cerca de 20 gramas mais leve que o anterior. Portanto, é cerca de 20% mais leve. É muito. Estou a falar em relação ao X4. E tem uma bateria do mesmo tamanho. Normalmente é a bateria que faz com que pese mais. A câmera também é de 108 megapixels em vez de 64 no ano passado. No X4 Pro. E olha lá para isto. É mesmo grande. Muito respeitosa. Três câmaras. Temos uma ultra-wide de 8 megapixels. E um sensor macro de 2 megapixels. Para, assim, fotografias mais próximas. Vamos tirar aqui o ciclante. A textura aqui atrás. Eu acho que é plástico. Acho que sim. O plástico tem duas grandes vantagens. Uma é que é mais barato. Dois é que é mais leve. E três. Não se parte tão facilmente como o vidro. Se fosse eu desenhar um smartphone, sem dúvida que era de plástico. Mas, sei que alguns de vocês preferem que seja assim de metal à volta. Que é mais premium. Digam-me lá. Digam lá nos comentários. O que é que tu preferias num smartphone? Metal, vidro, plástico? Diz-me lá. Olha lá que bonito que ele é. Ixi. Muito leice. Por acaso, gostava de desenhar um smartphone. Já que sou youtuber, não é tipo o smartphone perfeito. Ui. Tenho que fazer isso um dia. O que é que achas de um vídeo desses? O smartphone perfeito. Uuu. Mas eu não vou conseguir desenhar porque não tenho. Cá em cima. Audio jack 3.5mm. Adivinhamos. Coluna de som. Adivinhamos. Microfone. Adivinhamos. E emissor de infravermelho. Cara. Adivinhamos. Impressão digital aqui. É lá. É bem discreta. Cá está a ranhura para os cartões 5G Dual SIM. Isso porta cartões de memória ou não? Só há uma forma de descobrir. Cara, galera. Ui. Olha. Primeiro momento importante. Aqui. Nunca coloques a pecinha neste buraco. Isto é o microfone. Se tu fazes isto. Não sei se o microfone vai voltar a funcionar. É aqui deste lado. É que eu já ia meter. Cheio todo lançado e tal. Tá lá. E agora momento da verdade. Veritas. Cuideste de veritas. Ok. É apenas Dual SIM Nano. E não dá para cartões de memória. Mas também com 128 GB. Aliás. Esta é a versão de 256. Eu acho que são preciso de cartão de memória. Eu já não uso cartão de memória há 10 anos. Olha. Curioso. Pois o canal faz 10 anos este ano. E aí. 10 anos. Que laice. Foi quando tive um Nexus. Uau. Nexus. Ixi. Alguém sabe o que é isso? Digam-me lá nos comentários. Alguém sabe o que é um Nexus. E há quanto tempo é que estás aqui no canal? Eu estou cá há 10 anos. Não nesta casa. Diz-me lá. Ui. Estou cheio de energia hoje. Tantas perguntas. Estás a ver esta borrachinha aqui? É porque ele é resistente à água. IP53. Se não estou em erro. Isso podes ver depois no link na descrição. Mas é assim. A moral da história para mim é esta. Mesmo que fosse IP68. Se calhar até é. Não sei. Eu não ponho isto dentro de água. Eu sei que o Nuno Agonia tem coragem. Mas eu não. Para mim. É. O smartphone cai dentro de água. Por algum acidente. É tirá-lo logo. E aí sim usufruímos desta capacidade. De não ficar avariado. Quando cai dentro de água. Para mim é para isso que serve a certificação IP. Mas percebo que alguns de vocês gostam de tirar fotografias debaixo de água. E assim. Poco. Muito laice. Olha-me estes pretos. Mesmo pretos. Que grande qualidade de ecrã. Já vamos falar aí da imagem. Mas então para terminar este assunto do IP53. É isso. Eu não arrisco. Mas se tu arriscas. Vê-me lá nos comentários. Tantas perguntas Tiago. Ora bem. Está a carregar. Está a ligar. Nossa. É o speed. Vamos tirar. É. 67 watts. Ai que música tão linda. Estás a ver. Estava a falar em carregar. Eu queria ir a ver o carregador. 1014. Olha. Eu nem consigo acabar nada. Estou sempre a saltar de um tema para o outro. Português de Portugal. Também temos português do Brasil. Vamos dizer que estamos em Portugal. Ai está super fluido. Nossa. Então isto é o central de 120 Hz. Exatamente. 6.7 polegadas. 120 Hz. AMOLED. Que grande qualidade de imagem para um smartphone deste preço. Malta. Isto é mesmo incrível. Estamos mesmo a baixar a fasquia do preço para grande qualidade. Repara ali o recorte da camarazinha. Isto é o que encontras num smartphone topo de gama. Não. Não quer verificar novamente. Está mesmo fluido. Cá está a TR Wi-Fi. 5 GHz. Ele tem Wi-Fi AC. Wi-Fi 5. E pelo que eu estive a ver tem também Wi-Fi 6. 6 A X. Alguém me confirme isto nos comentários. Porque se tiver é incrível. Um smartphone deste preço. Ter o novo Wi-Fi. Quer dizer não é novo. Mas é cada vez mais utilizado o Wi-Fi 6. Repara o meu router em casa. Que é muito bom. É aquele da Google. Não tem ainda Wi-Fi 6. E a smartphone já tem. E o meu Google é suposto ser muito bom. Entretanto já saiu há um mês a nova versão. Mas quando ele foi lançado já existiu o Wi-Fi 6. E a Google optou por não pôr. Por isso no média gama já estar aqui preparadíssimo para o futuro. Aliás. Começa a ser presente para algumas operadoras que começam a pôr esse router. Top. Grandes velocidades. Gosto de. Preparando o seu smartphone celular. Bem. 67 watts. Isto vai ter um carregamento rápido. Esta bateria de 5000 mAh. Já sabes que o que eu carrego à noite para mim é um bocado indiferente a esta questão do carregamento rápido. Mas para aqueles de vocês que valorizam 67 watts é muito rápido. A marca que vende mais smartphones Android. Não sei se sabes qual é. Sabes? Boa. Um telefone mais caro que eles têm. Custa mais de 2000€. Não só não vem carregador na caixa. Como vais ter que comprar um à parte. Que é mais lento do que este. Portanto, se valorizas carregamento rápido, então a POCO é uma extinta opção. Porque não só é mais barato, como é mais rápido. Oh yes. Continuating. Copiar dados. Portanto, lá está. Se vens de um smartphone Android anterior, podes aproveitar esta fase para clicar no seguinte e ele copia tudo do teu smartphone novo para... Do antigo para o novo. Se fosse do novo para o antigo, ficava sem nada. Porque ia ficar vazio. Bom, temos aqui um cabo, o Swinance C. Muito bem. Não vou abrir porque... Está sem... Oh! Design by Xiaomi. Lá, e se olhar Xiaomi aqui... Pois é... Ah, e é europeu. Para aqueles que também queriam saber, lá. O USB-C é uma coisa maravilhosa. Cá está, serviços Google. Vamos aceitar. Com o USB-C, repara, saís de casa. Ah! Se tiveres um computador que carrega por USB-C. Uma câmera fotográfica que carrega por USB-C. Uns fones sem fios que carregam por USB-C. Obviamente, o smartphone também. Só precisa levar um carregador para tudo. Uma coluna de som portátil. É tudo o Swinance C! E aqui, desbloqueio facial, impressão digital aqui de lado. Tu é que escolhes, é uma laiçada. Olha as aplicações que eles já vão instalar aqui da Google. Carteira, portanto, ele tem NFC e podes fazer pagamentos contactless. Ou yes, é só encostar. Eu acho que eles querem meter aqui tipo cartão de cidadão e cartão de condução. Nos Estados Unidos já começa a ser mais comum. Cá ainda não que eu saiba. Mas, por exemplo, cartão IKEA já aparece na carteira da Google. Isso é muito laice. Começar os teus cartões todos no teu smartphone. Google Home, muito laice. Eu uso tudo o que é aplicações da Google. Eu instalo-as todas em qualquer smartphone que eu tenha, independentemente da marca. Pimba. Localizar-me o dispositivo, muito laice. Perdez o teu Pocom, vais à net. Claro que ele tem que ter os dados móveis ligados. Mas vais à tua conta da Google e consegues saber onde é que está o teu smartphone. Consegues pôr-lo a tocar mesmo que esteja no silêncio. Consegues bloqueá-lo à distância. Apagar os dados. Fazer restaurar fábrica. Tu é que escolhes. Muito laice. Aqui, não é preciso nada. Tal, tal. Oi? Desligar. Adios. Buena noite. Tchau. Noite. Configura o seu acelano do bloqueio. Salta. Configuração concluída. Tudo pronto para começar. A desfrutar do seu celular e smartphone. Não sabia que estou a falar em português do Brasil hoje. Bem, eu ouço um podcast em português do Brasil todos os dias. Pode ter a ver com isso. Abraço para o Brasil, cara. Diga-me aí, de onde é que vocês são? Rio Grande do Sul? Guri. Ou guria. O resto da malta, eu não sei como é que se chama em diferentes zonas. E é engraçado, porque eu tenho muito mais seguidores portugueses do que brasileiros. Mas os poucos brasileiros comentam muito mais do que os portugueses. Isso é mesmo engraçado. Então, se for aos comentários hoje, vai ser mesmo de ir ver. Se mais malta portuguesa ou brasileira comentou. Estou curioso. Lice. Andiamo. Ei, que grande é que não. Olhem-me estas cores vibrantes. Muito bem escolhida aqui a imagem de fundo. Claro que o smartphone tem uma imagem de fundo preta, porque ela é AMOLED e assim poupa a bateria. Porque o preto são pixels apagados. E é por isso que tens um contraste muito grande. Porque depois tens um preto. Imagina, para desenhar uma lua. E vai ser bonita. Porque só a lua é que está iluminada. Enquanto nas televisões antigas, por exemplo, ou nos smartphones antigos, que não sejam com LED, eles ficam com mais brilho e o preto passa a ser cinzento. Então é uma lua branca num fundo cinzento. E quando tu vais à rua, tu não vês o céu cinzento. Vês preto de noite. Não sei o que é que se passa comigo. Tu gostas desta energia? Ou querias que eu fosse mais lento a falar-te aqui do processador Snapdragon 778G? Muito rápido, muito eficiente. Gasta pouca bateria em relação ao modelo do ano passado. Poco X4 Pro 5G. Ai, desligou-se o seu ecrã. Foi muito lento a falar. Não sei o que é que se passa comigo. Mas não me diverti bastante. Mas é verdade. Grande processador. Vai correr tudo o que tu quiseres. Não vai ser o mais rápido do mundo. Mas vai dar para os teus jogos todos. Vai ser rápido abrir as tuas aplicações. Sim, também dá para ir no Instagram. Tranquilamente. Boa, estou eu com o Português no Brasil. O armazenamento é o FS 2.2. Portanto, é rápido. É bom. RAM. Aliás, eles na RAM tem uma coisa adaptativa. Portanto, se vês as aplicações que já usas há muito tempo, ele faz para mandar fora e depois também aproveita espaço para ter mais RAM e então faz assim mais xenas e é muito bom. Eu disse no início do vídeo que bastava ver o preço que querias gastar e se estivesse dentro desse valor, então podias comprar porque é bom. Eles andaram mesmo aqui a fazer magia. Ah, já agora, aqui atrás não temos wireless charging. Ok, que há sempre malta que pergunta. Tiago, não. Não tem. Não tem, por esse preço não podia ter. Mas tem infravermelhos para controlares a televisão e o ar-condicionado. Muito nice. Mais situações. Ah, o som. Onde é que está o Jotubs? Jotoo... Ah, está aqui. Eu já tinha o TikTok instalado. TikTok. Nunca instalei o TikTok? Não tenho conta. Algum de vocês está comigo nisto? Ou vocês têm outros TikTok? Digam-me lá nos comentários. Eu sei que não vão dizer. Eu faço muitas perguntas. Poco X4 para o Português. É... Estamos em primeiro lugar. Glaiçada. Ela era super AMOLED, pois. Mas já era 120 Hz. Está a falar em Português do Brasil? Acabei de o receber e ele ainda não saiu. Pois, não saiu. Isso também me acontece a mim. Mas olha-me esta qualidade de imagem. Incrível. Vamos pôr aqui 4K. E este processador consegue comer o 4K à vontade. Vamos pôr isto mais alto. E como tu sabes, os fãs da gama Poco são sempre os melhores em termos de qualidade. Muito bom som. Muito bom mesmo. Às vezes uma coisa que acontece muito é o som sair aqui do altifalante. Onde falas com as pessoas, não é? Por chamada. E por isso este costuma ser um bocadinho mais baixo. Mas aqui não. Puseram mesmo uma coluna. Incrivelmente fantástico. Este botão é super clicky. Muito satisfatório para clicar. É uma coisa que eu nunca refiro porque nunca acontece. Neste caso, estou a adorar o click. Espetacular. Vai ficar até ao fim. Vai ficar até ao fim. Opa, tu és um simpático, Tiago. Ei, tanta alegria. Não há custos extra, não há nada. Não há nada, é uma alegria. Portanto, som vem dos dois lados. Com o lado de imagem ótima. Já falámos do desempenho. Dá para tutti. A câmera. Vamos abrir aqui a câmera. Eu não vou fazer aqui testes de câmera por um motivo muito simples. Por este preço, já sabemos que não vai ser o melhor smartphone do mundo. Agora, o que eu te posso dizer é, para média gama, sem dúvida que vai estar no topo. Por dois motivos. O proceder é muito bom. E tanto assim é que ele já permite gravar em 4K. Podemos ver aqui no vídeo. Opções. Lá está a 4K a 30 frames por segundo. Foi algo que o ano passado eu reparei que imensos smartphones não tinham essa capacidade. Ficavam-se apenas pelo Full HD. Eu percebo, para cortar custos. Neste caso, a Poco não fez isso. É dar toda a potencialidade do processador gigócito. Por isso, tens 4K. Claro que vai ocupar mais espaço. Mas, será vi. Temos aqui a tal câmera de 0.6. Portanto, consegues ver mais informação. E aqui está ela. A câmera de duas vezes é a mesma. Simplesmente eles fazem um crop. Ou seja, este ponto é importante. Eu vou tirar fotografias, não vai ser de 108 megapixels. Repare, eu vou aqui fotografar e vai ser 108 a dividir por 3. Não, por 9. Quanto é que isso dá? Até vamos aqui ver. Olha lá. Calculator. 108 a de... Eeeeee... Tão rápido que nem clicou. 108 a dividir por... Ai, eu tenho que falar devagar. 12. Por isso, ele vai tirar fotografias de 12 megapixels. Vamos abrir aqui a câmera. Vamos aqui às opções detalhes. E olha ali. 3 vezes 4 dá quanto? 12! Acertámos. Porquê? Porque o que esta câmera vai fazer de 108 megapixels é... Pega em 9 pixels. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E converte-os num só. Ou seja, assim consegue ter mais luz num ambiente normal. Porque se ela estivesse sempre a tirar fotografias com 108 megapixels, tinha 2 problemas. 3 até. 1, é que é mais lento a fotografar. Porque está a captar muitos pixels. É muita informação. 2, a fotografia fica mais pesada. Ocupa muito mais espaço. Podemos ver aqui. Esta é de 2.24 megabytes. Vamos aqui selecionar o modo de 108 megapixels. Já ficas a saber como é que isso se faz. Clicas aqui. Vou fotografar. Demorou ligeiramente mais. Podes não ter reparado, mas podes pôr em slow motion. Vamos aqui aos detalhes. E 7 megas. Portanto, em vez de 2 que falámos, 7. Ou seja, 4. Não chega a 4 vezes mais. Há de ser o triplo. Por isso ocupa 3 vezes mais espaço. Portanto, tiras 3 vezes menos fotografias. Quando é que faz sentido, na minha opinião, usar o modo de 108 megapixels? Quando estiveres numa zona que tem muita luz. Imagina uma paisagem. Ou estás num museu e queres captar a imagem de um quadro. Não sei se isto é legal. Portanto, esquece o que eu disse. Mas queres captar assim. Todo o detalhe é isso que tu fazes. É muito raro mesmo no meu próprio smartphone eu usar o modo todo. É mesmo quando quero fazer um zoom posterior. É de género. Epá, isto aqui é uma imagem que eu vou querer guardar com todos os tais. Vou querer fazer zoom para ver os pormenorzinhos todos. Aí sim faz sentido o modo 108 megapixels. Geralmente não uso. Portanto, já fica a saber como é que se usa. E está aqui a dizer 108 megapixels. Mas não. E lá está. Nem tinha zoom. Não tinha nada. Por isso é um modo mesmo muito delicado. Ah, estava-te a falar da questão aqui. E, portanto, vamos tapar aqui a câmera de cima. Certo? E é esta. Vamos tapar o 2. Tapar não. Ativar o 2. Reparas que a câmera continua tapada. Portanto, a câmera de 1 e 2 vezes é esta. E o que ele faz para fazer zoom de 2 vezes é usar menos pixels. Portanto, não é um zoom óptico porque ele não está a chegar mais perto do objeto. Mas também não é um zoom digital porque ele não está a aproximar. Ele está simplesmente a cortar o que está à volta. Como é que eu tenho de explicar isto? Imagina que tens este espaço na mão. Tu puseres isto. Como é que eu vou explicar isto? É, mas já percebeste. Pronto. Não vou aborrecer com detalhes que a malta se calhar já está a dormir neste momento. Temos ainda a câmera ultra-wide e esta sim será... A minha aposta é que é a de baixo. Ah, adivinhei. Boa. É a de baixo que estamos aqui a tapar. E esta aqui é do macro. Ou seja, vamos aqui ativar a opção macro e está tapada. Como estás aqui a ver, macro tapada. Pronto. Para que é que serve o macro para fotografia assim mais aproximada? Por isso, aqui está focado o X5, certo? Vamos aqui tal. Mas se eu agora desativar o modo macro, vamos novamente para o mesmo sítio. Vês? Está desfocado. O X está desfocado. Não é a mesma qualidade. Olha, este também é que também não tem qualidade. Por que é que me estás a mandar embora? Obrigado. Volta à vida. Depois, em termos de câmera frontal. Hello! São 16 megapixels. Tem uma boa qualidade, como estás aqui a reparar. E é. E por acaso está mesmo fixe. Bem, e o ecrã também é bom. Isso ajuda. Depois, quando passares para o computador, aí é que consegues comparar dois smartphones diferentes que estás a comparar no mesmo ecrã. Isso é um truque que acontece muito. É que a malta olha para a fotografia com um amigo que tirou e é dizendo E aí, grande qualidade. Pois, estás a ver um ecrã melhor. E se calhar a fotografia não está assim tão melhor. É o ecrã que... Pronto. Já falámos do foto ou do vídeo. Frontal traseiro. Tem modo noturno, certamente. Olha, 1080p a 60 frames por segundo à frente. Portanto, é uma espécie de slow motion. Na câmera traseira. Vamos verificar. Tem também os 1080p a 60 frames por segundo. Mas se quiseres mesmo um modo aqui. Deixa-me cá ver. No mais. Câmara lenta. Vamos ver aqui a que opções é que tens. 960 frames por segundo. No caso de ser em alta definição. 720p. Ou se fores para 1080p, que é o Full HD, já só consegues 120 fps, que é bastante bom. Este aqui é um absurdo. 960 fotografias por segundo. Já visse o que é isso? Num segundo tiras 960 fotografias. Este faz. Por isso é que é super slow motion. Oh, que likes. Vou falar por aqui agora. Continuating. Temos a MIUI 14. Qual é que é a versão do Android? Vamos aqui deslizar deste lado. Sobre o telefone. Android 12. Em princípio vais ter o 13 e o 14. E vais ter a MIUI 15 e 16. É a minha aposta pelo menos. Pode ser que depois a Xiaomi perca a cabeça. A POCO neste caso. É o mesmo caso. E te dê mais anos de atualizações. Pode dar 3 ou 4 se quiserem. Mas 2 é o normal que eu esperaria. Não contos com 3, mas pode acontecer. Aí a malta pergunta se tem a rádio. Vamos lá ver isso. Portanto, aqui mais para baixo. Já estás aqui a ver que aplicações é que tem. Relógio. Não. Não tem rádio. Ah, e o ecrã. Vamos ver aqui a questão. Onde é que ele está? Ecrã. Para ver aqui a taxa de atualização. Ou refresh rate. Personalizado. E aqui podes mudar para 60 ou 120. Portanto, 60 é o normal. Quer dizer, o ecrã é escrito 60 vezes por segundo. E neste caso é 120 vezes por segundo. Portanto, vai gastar mais bateria. Obviamente. Mas é uma imagem mais fluida. Mais... Para jogos faz imensa diferença. Para vídeos nem tanto. Navegar na net. Médio. Portanto, em vídeos não vais notar a diferença. Navegar na net e utilização normal. Alguma diferença. Em jogos notas muita diferença. É esta a escala. Portanto, se não vais usar isto para jogar. Não vais dar tanta importância. Bom. Mas para o dia a dia notas. Até está aqui no pré-definido. Estás aqui a ver a situação? Não sei se aí em casa consegues notar a diferença. Olá, estou a falar. Mas põe no pré-definido. Porque eles dizem que ele automaticamente baixa e aumenta conforme a aplicação onde estás. Portanto, eu imagino que ele num jogo ponha nos 120 Hz. Mas estás a ver um vídeo lá capaz de baixar para os 60. E assim consegue poupar alguma bateria. E manter um bom desempenho e uma experiência boa para ti de utilização. Lá e descobrimos tudo, malta. Enfim. Eu estou entusiasmado porque eu farto-me de recomendar Pocos. Quer dizer, eu não estou farto. Eu gosto muito. É com muito prazer. E é sem dúvida que vai ser a recomendação para 2023 que eu mais vou fazer para quem procura um smartphone a este preço. O que é que sempre que eu faço? Tipo, a malta diz-me. Ah, que telefone é que eu devo comprar? Eu só tenho uma pergunta. Quanto é que queres gastar? E pronto. Vou à minha tabela de preços. É de jeito nenhum. Ah, queres gastar isto? Este é o melhor desse preço. That's it. Cá está. Capinha. Muito nice. Olha, até tem aqui a saliança. Eu adoro estes pormenores. Aqui está mais saliente. Que é para quando o smartphone cair ao chão. Consegues ver aqui? É. Aqui consegues ver essa saliança. Aqui assim. Para quando ele cair assim ao chão. Tipo, aqui. Não bate com o ecrã. Está ali ligeiramente levantado com a capa. E é o suficiente para o ecrã não bater no chão. Onde é que isto é um problema? Ou pode ser um problema. Na calçada portuguesa, não é? Em que tens as pedrinhas. São todas diferentes. Umas mais vicudas. Outras menos vicudas. Portanto, quando isto bate. Adiós. Portanto, podes pôr aqui um vidro à frente. Se bem que ele já tem aqui uma peliculazinha pré-aplicada. Cá está ela. Enfim, já sabes que eu uso isso sempre. Capinha e proteção também há à frente. Mas diz-me tudo nos comentários. Costumo-me usar. Já sei que não vais dizer. Fiz tantas perguntas. Quantas perguntas fiz eu neste vídeo? Mais uma pergunta. Digam-me lá nos comentários quantas perguntas é que eu fiz. E digam-me o que é que acharam deste smartphone. Se vale a pena continuar a trazer smartphones assim baratos e bons. Eu acho que são bons. O que é que vocês mais valorizam nos smartphones? Por eu também saber o que é que devo aqui trazer. Se vale a pena optar por um mais caro. Com melhor câmera ou melhor desempenho. Não sei. Tu é que me vais dizer isso nos comentários. Ou se continua a trazer coisas ainda mais baratas. Para uma utilização muito básica do diário. O que é que tu preferes? Diz-me lá. Já sabes. Código de desconto. Para aproveitares esta promoção inicial. O meu nome para o Nalfang. É uma pergunta que a Malta costuma fazer. Ah, e a câmera também está aqui protegida. Olha lá este pequenozinho. Muito like. Muito importante. Por isso passem nos comentários e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tipo este que aparece aqui abaixo. Até já.